Estou aqui no Hospital PHD, Hospital Dia, Pio I, Hospital Dia, e vou falar com o cardiologista Dr. Everton Melo. Dr. Everton, a losartana de um laboratório específico foi suspensa. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho o motivo desse medicamento ter sido suspenso e alertar também as pessoas que não são todos que estão com o problema. É o seguinte, tem sido feita uma pergunta no consultório com muita frequência, que losartana causa câncer? Não, losartana não causa câncer. Então, de onde surgiu essa história? Essa história surgiu com o laboratório Sanof Medley emitindo um comunicado em que faria o recolhimento preventivo de lotes de suas medicações contendo o princípio ativo losartana após terem sido detectadas impurezas chamadas nitrosaminas nessas medicações. Essas impurezas têm um potencial de gerar mutações e causar câncer. Então, são as impurezas que podem gerar câncer, não o losartana em si. O losartana é um medicamento utilizado há décadas que já se mostrou ser seguro, eficaz, muito importante no tratamento da hipertensão, insuficiência cardíaca, por exemplo. Então, quem está tomando losartana de qualquer outra marca que não Medley pode continuar normalmente com o seu remédio. E quem está tomando losartana da marca Medley deve procurar seu médico, a princípio, suspender essa medicação e ver se vai ser substituída por outra ou se vai somente continuar com losartana de outra marca. E quem estava tomando o losartana da Medley vai ter câncer? Não, não funciona assim. Apenas uma exposição prolongada, níveis acima dos aceitáveis dessas substâncias, dessas impurezas, as nitrosaminas, é que tem um potencial de gerar câncer. Tanto é que a Sanofi Medley emitiu um comunicado falando que não há dados que sugiram um aumento na frequência de câncer nos pacientes que estão tomando essas medicações. Isso é um recolhimento preventivo, porque tem um potencial de gerar o problema, mas não quer dizer que vai causar o câncer em si. Não, 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 não.